É você avaliar se o produto tem suporte Por que eu vou falar do suporte? O suporte é o seguinte Geralmente os produtores, eles tem canais de suporte para os afiliados Não só para os afiliados Também para as pessoas que compraram o produto Mas para os afiliados é o mais importante Para você que vai escolher um produto para promover Avalie se esse produto tem suporte Porque muitos afiliados estão reclamando Que estão se afiliando a produtos Estão tendo problemas e não conseguem falar com o produtor Então se afiliar a um produto que não tem suporte Quando você precisar resolver algum problema Você vai sentir dificuldades Então é extremamente, extremamente importante Que o produto que você está buscando para promover Que ele tem um suporte Para que você tenha uma comunicação direta com o produtor Se algum problema acontecer Você pode entrar em contato para resolver Até porque o seu cliente, a pessoa que você vendeu Ela vai buscar informações se algum problema acontecer Então geralmente a tendência é ela buscar com a pessoa que a vendeu Que é você o afiliado E aí E aí E aí E aí